Mais uma área cheia de albatróis aqui. Eles voam de rebanho. São muitos. Contudo, ainda tem muito mais ali. Eles ficam catando aqui na saída ali. Eles ficam catando aqui. Sobrem peixes. Sobrem alimentos. As pessoas comem o mundo. Eles ficam catando aqui. Eles ficam catando aqui. Aqui porque choveu. Aqui choveu bastante ontem. Trovejou muito ontem aqui. Aí está essa parte de cartão. Mas... A prefeitura... Não sei porque não limpou pela manhã. Porque tem previsão de mais chuva. Mas... É muita albatróis. É muita ave.